Olá, bem-vindos à Comida Colorida. Hoje mais uma receita com o tradicional bacalhau. Tenho aqui uma posta de bacalhau que vou usar uma receita muito simples e muito fácil que vai ser a sugestão agora para o Natal. Nem toda a gente gosta de comer o bacalhau cozido com as batatas e as couves que é a nossa tradição aqui em Portugal na noite de Natal, mas esta leva exatamente os mesmos ingredientes, mas apresentada de uma forma diferente e muito mais deliciosa. Assim acho que vão conseguir comer o bacalhau. Querem saber qual é a receita? Vamos à receita! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto